Tá vermelho ali, sei lá? Tá, certinho. Tá certinho? Tá, certinho. Fala, rapaziada, tranquilidade aqui. Quem tá falando é o Inei. Mano, eu tô com saudade de fazer a intro assim, com alguém segurando a câmera. Por isso que hoje eu chamei meu amigo... Opa, calma aí que você tá muito escuro. O negro era assim, cara. Não tem como. Não tem como, é só se fizer uma montagem. E o seguinte, eu chamei aqui hoje meu amigo porque ele vai me ajudar numa trollagem que hoje eu vou fazer. Pra quem não sabe, direto a minha namorada ela tá aqui em casa. Tipo, mano, ela campa aqui em casa. Ela mora aqui em casa já, tá ligado? Moradora já. Mano, ela mora mais do que eu. Tipo, às vezes eu saio e ela fica. Tá ligado? Você tem noção. Ela mora aqui em casa. Eu quero fazer um vídeo um pouco diferente hoje. Eu vou fazer um vídeo ignorando minha namorada 24 horas. Mano, ela vai ficar... Então você falou pra mim no carro que ela tava aqui há quantos dias, mano? Um. Ela chegou ontem. Mano, ela vai ficar muito... Você vai simplesmente chamar ela pra ir pro shopping e vai ignorar ela o tempo inteiro. Não, vou falar a verdade. Eu não vou chamar ela pra ir pro shopping. Eu vou falar que a gente vai no shopping. A gente vai no shopping. Eu vou falar, ah, vamos no shopping. Sabe o que vai acontecer? Ela vai no shopping junto, certo? Ela vai pensar que é pra ela. Eu vou falar, vamos no shopping. Só que quando eu entrar dentro do carro, ela vai perceber que eu não tô falando com ela. Porque, tipo, eu não vou responder a ela. Não vou falar nada. Eu vou no shopping porque eu tenho que comprar um cabo. Só por causa disso. Senão eu nem iria. Mas na verdade, quando eu subir, eu tenho que gravar um vídeo. Então antes de eu gravar um vídeo, eu acho que ela vai tentar falar comigo. Vamos ver se ela vai perceber que eu tô ignorando ela. Vamos ver como vai ser. Eu acho que ela vai ficar muito... Como eu disse, mano. Eu conheço a Mariana e, mano, ela vai perder a linha. Simplesmente isso, cara. Vai perder a linha. Tomara que ela perca a linha. porque eu quero ver a reação dela. Agora a gente vai voltar lá pro apartamento. E, assim, eu tenho que gravar um vídeo antes de ir. Então, vamos ver qual vai ser a reação da Mariana quando eu subir lá e a gente vai falando com ela. Opa, tudo bom? Então, eu tenho que gravar um vídeo. Depois do shopping. Vamos lá, fala aí. Então, Vitor, olha o meu setup novo, mano. Que caiu no microfone. Maluco. Maneiro. 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 E eu vou gravar e a gente vai lá no shopping, fechou? Demorou. É isso aí. Vamos lá, então, mano? Bora. Nossa, eu tava esperando eu, tipo, chegar no andar zero. Não, não, não. Aí que eu peguei e lembrei que a gente tava... Você vai no menos um come, idiota. Vai, vamos lá. Vamos. E aí, como vai fazer? Como vai fazer? A gente vai no shopping, pô. A gente vai no shopping, compra o carro e volta. Demorou? Vai aí. Entrei. Vai pedir Uber ou não? Oi? Vai pedir Uber? Para quê? Entrada de Uber? Para que? Entrada de Uber, mano. Ah, então beleza, mano. Você tá brincando com a minha cara? Ela já... Já tá... Eu falei pra você que ela ia ficar foda. Fala, fala, fala. Eu falei pra ela. Deixa eu ir lá. Mari. Ela simplesmente subiu, mano. Ela só subiu? Só subiu. Na hora que eu cheguei pra, tipo, pegar e falar pra ela que ia pedir Uber, ela entrou no elevador e sumiu, mano. Como assim, cara? Caramba, mano. Victor. O quê? Ela não tá aqui não, mano. Ela não tá aqui não, velho. Ela sumiu, mano. Como assim? Ela sumiu, pô. Eu juro por Deus. Você viu, né? Ela entrou no elevador. Ela entrou no elevador? Você tem certeza? Absoluta, velho. Absoluta, velho. Calma aí. Mano, minha namorada sumiu, velho. Ela sumiu, velho. Minha namorada sumiu, mano. Pra outro andar? Eu acho que ela foi pro térreo, né? Eu acho que ela foi pro térreo. Eu acho que ela foi pro térreo. Deixa eu trancar aqui. Mano, eu aposto que não tá aqui no térreo. Não deve estar aqui no térreo sentado na caspeira. Com certeza. Você aposta? Eu aposto que sim. Fica vendo. Então vem. Então vamos pedir uma pejorna. Você pegou tudo mesmo? Peguei, peguei. Foi sorte. Eu aposto. Eu aposto. Vamos lá pro... 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 Isso. Ela já bateu a porta com... Meu Deus. Mano, ela já tá... Ela já tá lá na frente. Ela tá lá na frente. Já sumiu já, mano. Cadê ela? Olha como muda. Nossa, já... Eu quero... Eu quero... Mano, o Uber tá aqui do lado. O Uber já tá chegando já. Vamos no celular. Por que ela tá falando no celular, mano? Não sei. Eu não posso falar com ela. Mas, se quiser, você pode perguntar o que ela tá fazendo. Demoro. Entendeu? Então eu vou lá conversar com ela. Você vai falar com ela? Não, tipo, fala... Mano, como assim? Tipo... Você e o Patrick brincou? É. Tipo... Porque você não sabe que eu tô ignorando ela. Sim. Entendeu? Sim. Você não sabe. Só pergunta aí. Mano, o que aconteceu? Pode estar meio esquisito. O que aconteceu, mano? Eu tô tardado com a comida do nada. Mas por que? Vocês brigaram alguma coisa? Não. Você luta? Certeza? Hein? Sim. Não fica assim. Calma. Relaxa. Calma. Tá tranquila. Eu tô... Eu tô... Não, eu tô... Mano, ela acabou de dar um rei de comigo do nada. Chama ela, chama ela, chama ela. Mariana. Mariana. Mari. Mari. Olha aqui. Mari. 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 Por que você não vai? Calma. Calma. Mariana. Mariana, por que você não vai ir? Calma, meu, ele vai falar com você Calma, não vai Pode ir, eu não vou ir Calma, vamos lá, rapidão Vamos lá, vamos lá, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Por que não? Mano, eu peguei, puxei ela e ela não quer ir Simplesmente assim É que tá trancado o apartamento Como ela vai entrar? Então, não tem como ela entrar Caralho, o Uber já tá aqui perto, mano Mano, eu vou fazer aqui, eu teria que falar pra ela Que o Uber tá aqui do lado, senão ela vai Encher, tipo, vai ficar chata Vamos fazer o seguinte, vamos lá Aí eu vou falar, tipo, mano, o Uber tá aqui, vamos logo Eu acho que ela já subiu, mano Vamos, o Uber já chegou já Vamos lá Vamos, mano, vamos lá Mariana Patrick, eu quero ir embora, vai, solta essa merda A gente vai lá rapidão Calma, calma, calma Calma, calma, presta atenção Presta atenção Deixa eu falar Deixa eu falar Não Por favor Deixa eu falar Calma Calma, a gente só vai comprar o carro e vai faltar Não Não Fecha Vamos, por favor Vamos lá Quem é meu namorado? Você ou ele? Olha ele Não tem como, mano Tá, mas agora pelo menos a gente vai me chamar de Uber É, exatamente Vamos cancelar o Uber A gente vai ter que de... Caramba O cara cancelou O motorista que ia vir buscar a gente já cancelou, tá ligado? A gente vai ter que descer agora pro outro andar e ir de carro Não, tranquilo, mano Não, menos mal, pelo menos a gente vai de carro agora Eu preferi de carro Calma, mano Mano, ela deu muita rende, cara Foi muito rápido Mano, na hora que... Depois você vai ver, mano Eu vim correndo atrás dela E aí, tipo, eu peguei aqui assim em cima dela, aqui assim, sabe? Tipo, pra segurar ela Ela pegou e falou assim, tipo Mano, me solta Não, eu não vou, eu não vou E tipo, calma, calma, conversa Ela, não, eu não quero saber Aí eu, caraca, tio Então a gente tem que ir mesmo no shopping A gente vai ter que ir mesmo no shopping Quando voltar, eu tenho certeza absoluta que a Mariana já vai estar com as malas feitas O que você acha? Eu aposto, eu aposto que talvez ela nem seja aqui, tá ligado? Vai pedir o Uberzão e passa Assim, se ela fosse pedir o Uber, ela ia precisar que eu pedisse Porque eu sou legal, ela não tem Se ela fosse pedir qualquer aplicativo, ela ia precisar que eu pedisse Não, então eu tenho certeza que a Mariana não tem Então eu tenho certeza que a Mariana vai estar prontinha já Mas a Mariana vai estar pronta Eu tenho certeza que a Mariana vai estar pronta Olha lá Isso aqui é ela? É ela? É ela Mandando um find, mandando pro iPhone apitar, tá vendo? Mano Mano, caramba Isso é ela Olha lá Eu não posso responder ela, cara Eu tenho que ignorar ela Olha lá Olha lá o barulhinho Calma aí, eu vou ver o que ela tá mandando Falei? Pede Uber pra mim, bora por favor Eu imaginei, eu imaginei muito que seria isso, cara Eu imaginei muito que seria isso, muito Bom, ou eu subi e tento convencer ela aí Ou a gente vai e você não responde ela E aí quando a gente voltar, mano Tipo, você fica ignorando ela pelo menos mais uns 10 minutos Sei lá, alguma coisa assim, mano Depois você fala com ela Senão, cara, é capaz dela bater na gente, mano Eu acho que é capaz dela terminar comigo Certeza, certeza Mano, a Mariana ela é muito esquentada Ela tá me ligando já Aí eu vou fazer uma prank essa com ela Ela vai ficar como mais brava ainda Mano, ela continua fitando no celular Olha lá, ligando Ligando Agora ela ligou Tá pedindo pra me pedir um Uber pra ela Não, vai parar aqui Vai ser o próximo cara que tá vindo aqui Só a gente esperava Entra aí, velho Cadê ela? Ai, meu Deus É isso aí Olha Patrins Tá apertado o meu computador É, tá um pouquinho apertado Por que você tá me apertando, Mariana? Por que a esquerda tem mais espaço Por que tem mais espaço? Mas eu vou ficar apertado Caramba Não tem ninguém aí Mas eu vou ficar apertado, Mariana Deixa eu sentar bonitinho Vai um pouquinho pro lado Por favor, deixa eu sentar bonitinho Deixa Deixa eu sentar bonitinho, Mariana Por favor Tivemos que mudar nossa rota Viemos pra Calunga mais perto Viemos pra Calunga que é muito, muito mais perto Esperamos achar o cabo, né É assim, eu decidi em vez de vir pro shopping Nossa, tá muito sol, cara Eu vim pra Calunga porque assim A Calunga é muito capaz de ter cabo Porque é lugar de informática Sim Vende tudo que é de informática Então deve ter o cabo Deve ter as coisas E assim É uma área de esporte também, né Calunga? Assim E assim Conseguiu tirá-las dentro do apartamento Porque ela não queria vir Olha lá Ela tá brava Ela tá tentando me ignorar agora Esse que é engraçado Porque ela vai tentar me ignorar E sabe o que eu vou fazer? Vai ter um momento quando a gente voltar pra cabo E eu vou falar Vitor, vamos dar um rolê Ela vai deixar pra mim Ela vai ficar mais curta Então vamos procurar um cabo Vamos ver onde é que tá o cabo, né Tomara que tenha Tomara que tenha Vai ter, vai ter Voltamos, passamos na loja Deu pra comprar tudo ainda bem Eu comprei tipo os dois cabos que precisavam Tudo certo como planejado Compramos o cabo Vamos voltar Agora a gente vai dar uma saída, não vai? Não sei, a gente tem que ver Primeiro a gente vai lá no apartamento Deixar essas coisas, deixar as sacolas É, e depois a gente vê o que a gente vai fazer Beleza Porque tem o resto do dia inteiro ainda, né Ainda tá cedo Cedinho, mano Tá cedo Acho que a gente poderia sair pra tomar açaí Boa Eu tô com mal saudade, mano Sabe quanto tempo eu não tomo açaí? Quanto? Eu viajei, passei 4 meses lá Antes de viajar eu também não tomei Faz uns 6 meses que eu não tomo açaí Caraca, mano É porque é difícil E açaí lá é difícil de encontrar Não, não é difícil Mas tem lá, é brasileiro, velho Brasileiro e hispano É muito engraçado Você vê mais brasileiro E lá Tipo, você vê mais latino do que americano Lá Nossa, tranquilão então Mas vamos tomar um açaizinho Vamos tomar açaí Finalmente o elevador, hein mano? A-men 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 voltando Meu Deus do céu Cara, agora eu quero Eu tô muito ansioso pra ver se vai funcionar A minha placa de captura esse carro que eu comprei Porque se eu comprei e não funcionou Eu ia ficar muito bravo, cara Muito, muito bravo mesmo Oxi, Vitor Você trancou a porta? Não, eu não tranquei Eu entrei A porta trancada, mano A porta tá trancada, velho Deixa eu ver Tá trancada a porta Mari? Ah, tem que ter pra agendar Ah, então tá bom E aí, mano Eu vou só ligar aqui A gente sai pra comer alguma coisa, demorou? Demorou A gente vai aonde pra comer? Não açaí na mesa? Oi? Açaí na mesa? É, a gente procura em qualquer lugar E a gente sai pra comer Beleza Tô com maior vontade de comer essa aí Calma aí, cadê o cabo, velho? Tá na sacolinha Acho que eu deixei lá na sala Acho que tá na sala Isso Agora você não vai falar comigo também, meu? Fala comigo O cabo Ó, o Ruby que a gente comprou Caramba, velho Do nada o cabo em mim que você viu isso Ué, mano Mas você só jogou... É Não, eu só joguei o cabo na cama, mano Caramba, mano É porque tipo aqui tá muito espaço, velho Tem que jogar as coisas pra cá O notebook é aberto Do nada, você viu? Mano... Você tá maluco, mano Oxi Oxi, Vitor O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? Vitor Você tá vendo isso? Mano, tem fantasminha na sua casa Tem fantasminha nesse apartamento Você tá louco O notebook de novo? De novo, mano Oh, que porcaria, hein, velho De novo esse notebook aberto? Caramba Oh, vou ter que tirar do cabo, cara Acho que vou ter que desligar Tem que desligar, tem que desligar o notebook Pronto, deixa aí Tem que desligar o notebook, velho O notebook... Mano, Vitor Tá, chega Pronto Pronto, pronto Agora eu acho que... Abriu de novo, mano Não, tô de graça Vitor Que isso, mano Vitor De quem é o celular? Não é o meu? O celular tá no seu bolso? Ou não? Ah, não O meu tá... Fechado, tipo... É, mano, não tem como É, tipo irritante, né, cara Mas... Mas que celular é esse? Não é o meu, mano Me dá com o meu celular Me dá meu celular, por favor Vem aí, mano Eu vou pegar... Eu vou pegar a tesoura Vou bloquear esse celular aqui rapidinho Ah, meu cara Viu? Ah, pelo menos agora o notebook tá fechado, mano As coisas tão muito esquisitas hoje, cara As coisas tão muito esquisitas hoje, cara Não dá Não dá, não tô entendendo Mano, eu também não tô entendendo Mano, de novo esse notebook, cara De novo esse notebook, cara De novo esse notebook, cara Deixa eu deixar esse notebook ali no canto Isso Pelo menos ele não abre agora Pelo menos ele não abre Oi? Tudo certo agora? Então, agora eu acho que tá tudo certo, velho Ah, então beleza Ah, não, mentira Que esse notebook tá de novo, né, cara O quê? Mentira 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 que esse notebook tá de novo, velho Mentira Mentira, mano Não, não, impossível Impossível, impossível Impossível O notebook aqui aí Pronto Cara, eu tô ficando com medo Acho que vou começar a bloquear minhas coisas, velho Vou começar a bloquear minhas coisas, Vitor Sério, vou começar a bloquear minhas coisas Pronto, mano Já era Já, já bloqueei Imóvel É, então, tem que começar a bloquear, cara Tá maluco Deixa eu ver se tá tudo certo Tudo bloqueado? Tá, tá tudo bloqueado, velho Eu tô com medo, mano Porque assim Às vezes pode ter algum ladrão invisível Lendo na minha casa, entendeu? Cara, eu não tô entendendo Entendeu? Aí ela tentou arrumar minhas coisas, velho Eu tenho que tomar muito cuidado com essas coisas Vamos lá Vamos lá Vamos abrir isso aqui Que isso aqui é mais importante E ela tentou falar de colocar shorts Pra mim ficar bravo ainda Sim, sim Vou colocar shorts Qual o sentido, cara? Desbloqueei meu celular Não tô de graça com você Ô, Vitor Desbloqueei meu celular Vitor Vitor Vitor, tem alguma coisa que me puxaram Socorro, Vitor Socorro, Vitor Socorro, Vitor Socorro, Vitor Socorro, Vitor Socorro, Vitor Calma Socorro, Vitor Socorro, Vitor Eu tenho que fechar meus bolsos Calma Que isso? Meu Deus do céu, Vitor Meu telefone tá tocando Calma, a gente precisa atender Calma, calma, calma Deixa eu te ajudar Desbloqueia o meu celular Vitor Desbloqueia o meu celular Desbloqueia o meu celular Por favor me ajuda Vitor 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 Tá tudo muito insisto hoje aqui na nossa casa Ai meu Deus Como que a gente vai sair agora? Mano, esse notebook é aberto de novo, mano De novo, mano? Caramba, velho Não consigo entender como é desse notebook, cara Não tá dando, mano Não tá dando Eu não aguento mais esse notebook aberto, tá? A gente tem que achar a chave Tem que achar a chave, né, mano? A chave deve ter alguma coisa Provavelmente... Oh, eu acho que tá atrás desse... Desse travesseiro aqui, com certeza Não? Não tá não, mano Ah, então beleza É isso aí Eu não sei onde tá, não, cara Se trancou na barreira Velho Ela arranhou meu braço inteiro aqui, ó Não sei se dá pra vocês verem Na câmera, mas tá vermelho meu braço, velho Vitor Ela não falou nada, né? Não, ela não falou nada Quando a gente saiu Ela ficou quieta, ela mexendo no computador E a gente saiu, tranquilo Eu vou ler o que tá escrito Você está bloqueado, tchau Caraca, mano E ela me bloqueou, mano Sim, ela me bloqueou Ela me bloqueou Não tem como, mano Ela vai ficar esse tempo todo, mano Não sei nem o que ela vai fazer dentro daquele apartamento, cara Real Mano, assim, pelo menos a gente sabe de uma coisa Que ela tá muito brava Muito, não tem como Porque ela já tentou me ignorar, certo? Ela já tentou me ignorar Agora ela viu que me ignorar não adianta Então ela pegou e me bloqueou, mano Ela me bloqueou no WhatsApp Chegamos finalmente no shopping, irmão Vem cá, só uma pergunta 2h32 da tarde Ué, seu relógio tá errado Não é possível Por Deus, mano De se ferrar, mano Agora é 5h33 Ah, ó aqui, ó Que tá errado Essa coisa de Nova York, tio Paramos pra comer, pra enrolar um pouco mais Porque a gente tentava de gastar mais tempo Mano, achamos o cabo É um USB 3.1, é um 3.0, mas é melhor Então conseguimos achar tudo, né mano? Sim, conseguimos achar tudo E agora? Enrolar, né mano? Assim, eu pensei, velho Eu preciso de gastar tempo Que eu vou fazer com que você chegue Danece Ah, preciso de gastar tempo Porque quanto mais tarde a gente chegar Mais brava ela vai estar Mais brava ela vai estar Então a gente tem que ficar mais... Obrigado Então a gente tem que chegar o mais tarde possível Em casa Tá, agora vamos colocar o ticket aqui Vocês tem noção, tão tarde que tá A gente entrou E tava cedo ainda, certo? Tava de manhã Tava tipo... Tinha a luz do dia Tinha Agora a gente tá saindo Mano Eu não vou nem abaixar o teto, velho Posso ser, Vitor Chegamos E assim, cara Já estacionei o carro Já tô ouvindo um funkão ali em cima E aí mano, você quer enrolar mais indo no body funk? Ah mano, vamo dançar um pouquinho, né? Vamo embrazar um pouco Vamo embrazar um pouco De leve, de leve Só embrazadinha, né? Deu uma embrazadinha Ficou mais tarde, nós voltamos pra casa Aí eu vou botar cheio de história pra contar pra minha mina Falar, olha assim, eu fui no shopping Aí do shopping eu achei o body funk Pirei no body funk Fiquei lá um pouquinho Por que não, né? Por que não? Eu acho que se eu for ali Minha mina no mínimo Ela vai me dar três socão na cabeça Toma, toma, toma Três soquinhos, ó Só de... Mano, é que você tem que jogar sinuca Ah, seria bom, né? Ah, sinuca Eu gosto Eu gosto Então, mano, eu amo jogar sinuca Eu também, mano Primeiro vamo dar uma olhada nela É, vamo ver como ela tá Vamo ver como ela tá, vamo ver como ela tá Porque também eu não... Eu não vou ignorar a menina E deixar ela morrer de fome Sim, verdade Ou deixar ela morrer de raiva Você foi comer e eu tô morrendo de fome Vai se... Eu falei pra você As duas possibilidades Morrendo de fome ou morrendo de raiva Ela tá os dois, os dois Mariana, onde você vai? Mariana? Mariana? Onde você vai? Sério, meu? Por que você vai embora? Não, volta Vamo... Vamo entrar Vamo entrar Vamo entrar Calma 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 Para Mariana, calma Mariana, calma Mariana, por que você tá aqui? Mariana, por que você tá aqui? Mariana, por que você tá aqui? Mariana, eu não vou levar muito pra chegar Vem Mariana Como assim, Mariana? Eu sou fraca e consegui me botar com ele Estão Eu falei A gente me botou muito carinho Carmo Calma Calma, Mariana Calma Calma, calma Mariana Sai Sai O seu puxas aí não for, por que você não fica lá Por que você não fica lá? Por que você não fica lá? Por que? Tá bom, agora eu não quero ver você Tchau Pode voltar No canto Pode voltar pra Mariana Maria... Pode ir para a cama... Mari... Mari... Mariana... Qual é o meu negócio que eu ganhei aqui? Como é isso? Você tá ligado? Solta... Não tá ligado... Não tá ligado... Era só uma brincadeira... Era só uma brincadeira... Era só uma brincadeira... Era só uma brincadeira... Não se virava que você fosse um lugar essa... Mariana... 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 Mariana não... Calma... Deixa que eu seguro... Mariana tá segurando o negócio... Não pode se virar... Mariana... Não sai você... Não sai o que eu tô segurando... Mariana, para... Não sou eu que estou segurando... Vem... Vem logo... Vem... Você gostou disso aí? Ficar me violando o dia inteiro... Você é retardado? Mariana... Você é retardado? Mariana... Mariana... Tchau... Maris... 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 Mano, o que que acabou de acontecer? Cara, ela aqui, ela foi embora. Ela consegue pedir o Uber pra ela ir embora? Mano, ela foi muito brava. O bom é que ela viu o treinador. Então, provavelmente eu vou poder voltar pra pegar ela. O que acontece, mano? Caraca, mano. Caraca, mano. Cara, eu tô muito brava, velho. Perigo, já pode ir em casa. Mano, ela deve tá muito brava, velho. Minha, ela tá muito, 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 muito brava. Oh, meu Deus, mano. Como que eu vou fazer agora, pelo amor de Deus? Não tem o melhor som do que eu vou fazer. Meu, Mariana. Mariana. Mariana, o que você tá fazendo aqui embaixo? Mariana. Meu, por que você tá brava? O que foi? O que foi? O que foi, Mariana? Fala, cabeção, o que aconteceu? O que é isso? Eu só tava fazendo uma prank com você, cabeção. Ah, é bem legal. Eu vou fazer com você. Você vai gostar? Não, não tem problema. Se for brincadeira, todo mundo aceita a brincadeira. Eu não aceito. Ah, mas tem que ter uma brincadeira, às vezes. Oh, meu Deus, desculpa, tá bom? Vem cá, dá um abraço, dá um abraço, dá. Ó, se você me der um abraço, eu compro coxinha hoje pra você. Já soltou o sorriso, já foi rápido assim. Então dá um abraço. Dá um abraço. Mas eu continuo brava. Dá um abraço. Não. Eu compro 30 coxinhas. Só? E chocolate. Olha aqui, menina. Mas eu continuo brava. Você é muito ridículo. Eu vou fazer isso com você também, seu idiota. Gostou do vídeo ignorando você? Eu ia passar 24 horas ignorando você. 24. Eu acho que você ia ter cria, né? Você ia me xingar de tudo que é nome. Eu ia te tacar do apartamento. Você não ia embora? Você ia me tacar e depois ia embora? É isso que você ia fazer? Mano, você é muito otário. Nossa senhora. Você é muito ridículo. Nossa senhora. Fala pro pessoal aí pra deixarem bastante gostei. Não deixe, não. Pra mais trollagem com você. Bastante gostei pra mais trollagem com você. Vai, fala pra eles. Não. Bastante gostei pra você fazer a vingança. Isso. Isso sim. Mentira, mentira, mentira. Isso sim. Vai ter. Não vai ter. O pessoal quer. Não quer não, não quer não. Não quer não. Vai ver quando você menos esperar, seu idiota. Então é isso, rapaziada. Sem vingança, por favor. Tá bom? Por favor, sem vingança. Eu sei que vocês não querem vingança. Eu sei que vocês gostam de ver a Mariana sendo trollada. Então esse vídeo aqui batendo 15 mil gostei. Eu trago mais vídeos de vlog com vocês. Ainda mais. E é isso aí. Falou, tchau. E caso você gostou do vídeo, deixa que gostei pra mais. E fui. Que foi? Vai, vamos logo pro apartamento. Vai, cabeção. Ah, você vai ter que comprar as coxinhas, tá? Seu coisa que eu não esqueci.